O interessante aqui no Repórteres Celebridades, olha quem a gente teve o prazer de encontrar. Claro que a entrevista não poderia ser séria. Olha só como ficou a entrevista com outros nomes que eles deram. No Repórteres Celebridades, hoje eu vou conversar com o Wesley e Clóvis. Clóvis, São do Pânico, que nos leva à alegria nos domingos, mas eu gostaria de começar com você, Clóvis. Nós fazemos o Repórteres Celebridades e você, com o quadro Impostor, fez as maiores celebridades do mundo, hein? Silvestre Stallone, como foi essa experiência? Porque a gente percebia que rolava uma adrenalina. Stallone, o que você tem a dizer sobre a ação do Impostor do Pânico? Se eu fosse no programa do Raul Gil, tiraria o chapéu pra ele. Realmente o cara é demais. Passou a segurança e quando eu vi depois, fiquei impressionado com a habilidade que ele tem. É o seguinte, eu, como sempre acompanhei ele, meio por trás das câmeras, por isso eu não aparecia na época do Impostor. Mas assim, quando o Clóvis falava, meu, é difícil entrar aqui. Eu falava, não, a gente vai entrar, a gente vai entrar. Aí falava, você tem certeza, Wesley? Eu falava, eu tenho certeza. Tem uma curiosidade do Wesley, né? Pra quem não sabe, que é Wesley com W. A gente estava num... acho que foi... não, se eu não me engano, foi aonde? Lady Gaga está no Rio de Janeiro, por isso eu, Impostor, fui escalado. Só que hoje, numa matéria diferente. Eu vou passar um dia como um paparazzo. Será que eu vou conseguir uma imagem exclusiva? Será que eu consigo chegar perto de uma das maiores celebridades do mundo? Acompanhe o Impostor com a Lady Gaga. Diretamente, no Rio de Janeiro. Vai gravando, cuidado. Vamos na dele, vamos ali, vamos na dele. Vamos na dele, vem, 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 vem. Vamos, 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 vamos. E aí, qual que é? Você aqui? Aonde? Ainda, pode eu dar um abraço? Ainda, eu sou do Brasil, só um abraço, por favor, eu te amo. Olha a distância, querido telespectador, que nós estamos de Lady Gaga, meu primeiro dia aqui, ó, de paparazzo. Posso dizer que essas fotos já renderia, e além de fotos, nós temos imagens aqui, exclusivas. Eu, Impostor, muito emocionado de estar cara a cara por esse momento tão bacana da Lady Gaga, junto com a comunidade aqui do Cantagalo. Lady Gaga, just say hello here. Lady. Hello. We love you, we're from Brazil. Lady. I love you, Lady. I love you so much I'm sorry Thank you Thank you Lady, I love you Can I just hug her with you, please? Can I just hug her with you? Can I just hug her with you? Can I just hug you so much? Can I just hug you? I love you, I love you I love you, I love you Legenda Adriana Zanotto